Eu assumi a mulher. Não, não, não. Quando é que você vai ser? Vai assumir. Não, não, não. A gente vai assumir a mulher. Vai assumir do governo. Quando? E assumir a partir de 5 da feira. Segunda-feira. Não. Essa informação não é verdadeira. O presidente da Tâmara está totalmente equivocado, porque estamos ainda em análise profunda para ver se assumiremos ou não. O senhor vai dar uma data? O senhor vai dar uma data? Não, não dou outra data. Não vou só dou... Já negou. Só dou... Já negou. A negativa. Tem que botar assim aquelas fachas, né? Então é o seguinte, na realidade nós vamos analisando, vamos analisar em mais uns 10 dias. Mas o que está enterrando de respeitar essa... Ah, é... Eu pedi um... Como é que o cara vai ser líder do governo, se dando a mesa junto com o presidente? Qual a situação? Vai levantar? Vai ficar falando para o senhor. O único problema é lá. A questão do governo é mais sobre o presidente, sobre os dados, a divulgação do projeto e tal, que propriamente dito com os outros viradores. Então tem que ser um líder do governo, tem que ser da parte de baixo, que vai estar articulando o virador e está se intervindo. Ô, presidente, imagina intervindo comigo aqui, vai levantar e vai ficar aqui do meu lado. Não é uma... Vou colocar o bom, né, meu presidente? Não, eu acho que tem que ser analisado bem. Analisado isso aí por função de eu fazer parte da mesa. Fique bem desconfortável. Entendeu? Fique. vice-presidente. Vamos analisar. Vamos analisar. Muito obrigado, professor. Quem pode ser o líder do governo? Acho que um dos dois viradores do PR. Do PR? Estava na coligação com o prefeito principal, o Edson Vieira, o Adriano de Breda. Na coligação, acho que vão representar muito bem o prefeito. Então, mas por que o Sonneria Amaral? Por que que estrategicamente... É, não. É do PMDB, partido do governo do Estado. É interessante. É interessante. Eu até adquiria o líder do governo, vestido do PMDB Amaral. Não ia ser. Até o partido que ele sabe. É, até o fato que o Moacir é do PMDB, né? E depois ele saiu para... É importante. Mas se vocês fossem convidados, digamos, o Sonneria Diretado. Não, é definitivo. Vocês vão assumir? Ou você aceita, Edson? Esse convite tem que partir do... do prefeito, né? O prefeito foi fazer o convite. Nós de PR vamos sentar e vamos conversar. O bem do partido fortaleceu o partido. Não, amigo, né? A mente foi para ajudar o prefeito. Nós estamos na discussão. Um amigo, né? Eu acho que o senhor, obrigado. O presidente do governo é o doutor Geraldo do PT. Porque a PSB do Jalva, está aliado com o PT do governo federal, seria uma grande... A profissão... Só se ele aceitasse o vice dele ali. Ou eu... Aquela coisa do vereador Adriano de Brito, PR, São José. Adriano, se o Neri Amaral não aceitar ser o líder de governo do prefeito de Jamaberga, e se você for convidado, você aceitará? Olha, essa é uma decisão que tem para aqui, é claro, do prefeito, que uma coisa... Eu não sei se o Neri vai aceitar ou não. Ele está demorando muito para aceitar. É claro que seria um prazer representar esse governo, mas a vista que eu acredito que é um governo que tem tudo para dar certo. É um governo que está com proposituras bastante positivas, que quer o engrandecimento desse município, e eu jamais poderia ficar... abandonar esse barco nesse momento. É claro que se houver um convite do governo, ele seria assim, com certeza. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor.